Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo e bom pessoal, estou trazendo pra vocês Top 5 Escapes Bom, é exatamente o 16º episódio e hoje, claro, está muito bom Temos algumas gameplays muito interessantes Como sempre, eu sempre falo isso pra vocês, mas sim, temos algumas gameplays aí que impressionam E espero, claro, que vocês gostem desse vídeo Já então, se você já é fã da série, já curte ou se você mesmo não conhece Se assiste o vídeo, claro, deixa o seu like, porque isso é muito importante pra gente poder continuar mantendo feedback positivo aqui para o canal Então, deixa claro o seu like Se você quiser comentar alguma coisa, você pode comentar aí pra poder estar incentivando a gente E claro, pessoal, caso você tenha alguma dúvida, vou esclarecer pra vocês agora Todos que querem me enviar as gameplays e aparecerem nesta série aqui Bom, é o seguinte, vocês podem me enviar a gameplay de 3 formas, ok? Vocês podem me enviar pelo Facebook, pelo meu e-mail ou pelo YouTube, tá? Essas são as formas que você tem de se conectar comigo, falar comigo e conseguir mandar as suas gameplays Porém, é o seguinte, pessoal, é o seguinte, tá? Quero avisar vocês todos que a melhor forma de vocês me enviarem alguma gameplay é pelo YouTube Você postar no YouTube algum canal, tanto faz o canal Mas você postar no YouTube e você me mandar o link pra eu poder baixar Por quê? Tem uma galera que tá me mandando pelo e-mail e tá assistendo o seguinte problema Que o vídeo está vindo travado Então, simplesmente, eu vou fazer o download da gameplay que me mandaram pelo próprio e-mail E vem travado Isso também ocorre no Facebook Então, eu quero que vocês, se possível Claro, se não tiver como, não tem problemas Vai ter que ser, infelizmente, a gameplay vai sair travada Não posso fazer muita coisa pra recuperar o arquivo e deixar ele simplesmente liso É preferível que vocês me mandem a gameplay, o link dela no YouTube Que isso deixa a qualidade melhor ainda, ok? Então, é isso aí, pessoal É claro, espero que vocês gostem deste vídeo Então, já vai deixando seu like Se inscrevam no canal pra gente bater a meta de 6 mil inscritos Estamos na corrida, ok? Agradeço muito a todos vocês que me apoiam no canal nesses últimos tempos Tá fenomenal o feedback, incrível Então, vamos lá pro vídeo sem mais enrolações Deixa o like, se inscreva no canal E não esqueça, claro, de enviar as suas gameplays Isso é muito importante Já é, pessoal Um abraço a todos Valeu Can I break this whole from you? It would mean everything To me if I do O que é isso? 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 O que é isso?